Bora pra mais uma das estratégias de mid, dessa vez nós vamos pro mid late game, aqueles que fazem o backup late game que a gente chama no competitivo, ou aqueles power mage, ou aqueles magos de scale né, que vão ficar gigantescos, nessa lista nós temos vários deles, nessa partida eu tô de zigs, vou mostrar pra vocês como que a gente joga e que um erro muito gigantesco que todo mundo faz aqui durante esse game você não pode fazer. Então, bora ver aqui mais uma estratégia de mid, vem comigo que eu sou o Zerg, sejam bem-vindos à revolução. Backup late game, uma das estratégias de mid mais fáceis de ser feita, aquela hora que você precisa de um AP muito forte no seu time, aquela hora que você tá garantindo no late game o seu scale né, e alguém que vai ficar mais protegido, já que a lane mais curta. Essa estratégia é feita muito por Orianna, é feita muito por Veiga, é feita muito por zigs, é feita até mesmo por Cork, que gosta de ficar muito forte. Então todo boneco que consegue escalar muito bem, ficar muito forte no final de jogo, é perfeito pra isso. Nesse jogo em específico, vou dar play aqui pra gente analisar, nós tínhamos um pick muito ruim pra isso, porque já tínhamos o scale da Kayle aqui né, e a Kayle é um personagem que precisa disso, mas resolvemos jogar de zigs até porque ele é tão bom, tão bom, que ele funciona também no meio do jogo tá, ele tem várias outras funções, além de ser somente esse jungle de scale. Aqui velho, início de jogo é básico pra todo mid, você quer tentar ganhar a lane, só que tentar ganhar a lane de uma Lux, que é uma das pontes early games, ah, não assistiu o vídeo de pontes early games, não sei o que é isso, vai lá entender, ela trabalha muito bem como pontes early games tá, consegue fazer um início de jogo muito forte, tem um level 5 muito bom, e ainda escala bem tá, e muito bem jogada no competitivo também, é muito complicado. Mas a gente vai tentar ganhar de qualquer jeito essa lane aqui, vai que a gente tem superioridade esquilada né, que não é o caso meu, porque no mid eu jogo pouco. O zigs então vai tentar ganhar, tentamos, já fizemos a primeira limpeza, e vamos lá quebrar a ward, quebramos a plantinha. Essa jogada é básica, simples e tranquila. Aqui nesse local, o primeiro vacilo foi dado? Não, achei que tinha dado o primeiro vacilo ali agora. E às vezes você tenta roubar aquela plantinha, e quando é uma Lux, ela vai conseguir te matar, se você for tentar roubar aquilo lá. Então vimos aqui, limpamos isso aqui, opa, ai, foi isso mesmo, era o que eu lembrava. Ele foi quebrar meu ward, e eu fui lá dar uma olhada tá, fui lá dar uma olhada, porque eu peguei pressão, vi que ele tava lá. Deixa eu tirar aqui pra gente ter visão total, do que tava acontecendo, do que eu tava vendo, pra gente não bagunçar. Nesse momento aqui, a Lux já tá, tá me deixando, né, fazer as jogadas, ok. E lembrando que eu escalo mais do que ela, né, então se eu jogar devagar aqui, eu tô tranquilo, tá? Tô bem tranquilo, a Camille vai pra lá, pra cima, eu vou ter que dar uma ajuda nela, perfeito. Então é isso. Joguei, mas ele veio pra cima de mim ali, acabou dando sorte. Acabei tomando da Lux, aqui eu tô vivo, tô vivo, beleza. E vamos continuar farmando, sempre tentando pegar pressão no mid. Mesma coisa da Poterly Game, tá? Não erra last hit, por favor, eu tô vendo aqui que eu errei dois last hit agora, não, acertei isso aqui. E protegemos o blue ali, tá nice. Vou pegar pressão e eu quero resetar, né? É, exatamente, eu quero resetar, esse reset é ruim, tá? Tá vendo que a lane já tá chegando aqui, é uma lane de mago? Eu devia ficar aqui, sinceramente, é um reset péssimo que eu tô fazendo. Ah, resolvi ficar. Tomar no máximo de cuidado, né, porque se eu tomar um combo da Lux, nesse início de jogo ela é muito forte, eu acabo morrendo. E ela, ó, puxou mais rápido que eu, a lane... Nossa, tomei, nossa, sai, 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 sai. Flecha, 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 flecha! Ah, não, flecha! Segura o flecha, pra quê? Erro de micro, tá? Erro de micro, dava pra fugir. Mas eu precisava limpar aquela wave ali pra dar o reset, tá? Você vê que a Lux não resetou, isso é um erro dela. Ela tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, em geral, vamos voltar pra lane aqui, de novo. Tentei parar o B da Lux ali, tá? Nesse momento. E nossa função aqui não é gankar, não é nada, é escalar, proteger o nosso mid, ficar tranquilo, tá? Então, é o que nós queremos fazer. Pra gente, a morte não é bom pra ninguém, a morte é bom, mas também não é o fim do mundo, tá? Se é um pontirly game e morre aqui, aí é ruim demais. Mas, se você não é, você tá mais tranquilo, você tá mais de boa aqui. Ok, limpei a wave e agora vamos fazer uma ação. Olha lá, limpar a plantinha aqui, boa. Colocar uma wardzinha sempre é bom. Tinha mais essa aqui também, vamos quebrar isso aqui. Já quebrou, vamos subir. Tentar fazer um gank aqui no top, já contra a Camille, não deu nada. Se eu tenho uma bombinha ali, já tô saindo, porque os caras tão tudo vindo, né? E vamos voltar pro mid. Aqui, se conseguir travar a Lux pra ela não chegar, é bom, tá? Mas tem que tomar muito cuidado, que de novo, ela é mais forte no early game do que a gente. Não vamos ficar arriscando, não. Lux é um monstrinho, tá? Muita gente acha que não, mas é um monstrinho, muito boa. Então, sempre pressionando ali, sempre nas waves, né? Evitando tomar os poucos dela, evitando tomar tudo. E vamos tentar manter a wave pelo menos empatada. Você vê que ela consegue levar mais rápido, a gente mantém empatada. Fizemos, vamos sair. Se você não for fazer nada no mapa, tranquilo, massa, não fique na land. Se você ficar na land, vai ser ruim, ó. Resolvi subir, tentar o gank, porque teve engage lá. Isso aqui, porque eu tava... Como é replay, não dá pra ver. Mas eu tava com o mapa lá em cima, né? Aqui já coloquei umas bombinhas, já vou batendo de longe. Os caras do meu time saíram, eu falei, ai, lascou. Já pula e vai embora. Não tem jeito, nem tudo. Essa é a diferença. Se você assistir o jogo de ponte de early game, que eu tava com a Ari, você vai ver... Soltei um ult lá ainda pra tentar ajudar. Você vai ver que esses ganks são muito bem efetuados. Já de zigs, não são tão bem efetuados. Ele não tem setup pra isso. Ele não é a função dele, entendeu? Você pode tentar fazer. E você deve tentar fazer. Você não pode ficar parado no mid. O erro dos maiores mids é isso. Que ele fica parado no mid sabendo... Ah, eu sou scale, eu vou escalar. 20 segundos, reset. Dragão. Todo mundo é igual a isso, tá? Não interessa. 20 segundos, reset. E vamos pro dragão. Já peguei Luden, tô forte aqui ainda. Mesmo tendo morrer, tô forte, tá? Tô com o meu spike aqui de Luden, já tá bom. E com a Arid, se você assistir lá, você vai ver. Meus ganks são bem efetuados. Vai funcionar muito mais. Que ela é essa função dela, né? Aqui não. Aqui a gente quer proteger o mid e escalar. Farmar o máximo possível. Esperei a Camille. Pegando pressão antes. Com o Luden fica muito mais fácil pegar pressão. Mas mesmo assim, você vê que a Lux já pega também. Nem sei se a Lux tinha Luden. Deixa eu ver se tinha. A Lux tava de Luden também, né? Ela pega pressão até melhor do que eu. Ela subiu. Eu subi junto aqui. Já pra dar uma olhada também, né? Porque se ela subisse ali, eu poderia ajudar meu time. Já devia estar avisado ali nos sinais. No replay não mostra, né? E aqui, o que a gente vai fazer de Ziggs? Ziggs aqui é específico dele. Nem todos os magos de Scale são assim. Mas ele consegue zonear muito bem, né? Polkiai zonear muito bem. É isso que a gente vai fazer. Polkiai zonear. E sempre pegando pressão no mid quando der, né? Ali a pressão do mid tá nossa no momento. Os minions nossos resolveram bater mais. Então, tamo tranquilo aqui pra ficar no dragão. Ó, fico mais em cima, fico mais em cima pra conseguir zonear os caras, entendeu? Mas sem expor. Ó, ultimate lá pra não deixar eles limpar a torre. Pegamos o dragão fácil, tranquilo. Vamos voltar pro mid, proteger nosso mid. Bem de boa, né? Nada muito problemático. É um jogo mais estediante, bem mais estediante, pra vocês terem uma ideia. O negócio é farmar. Às vezes, a galera não gosta de jogar de Ziggs, não gosta de jogar de Orianna, não gosta de jogar de Veigar e tal. Porque é estediante mesmo, velho. A ideia é ser estediante. Se você ficar pulando, fazendo muita jogada, você vai acabar lascando tudo. Também porque não tinha jogado pra fazer lá embaixo, né? Porque a Kayle também é scale. Então, nós tínhamos dois magos de scale aqui. Um jogo difícil, né, de se jogar. Porque você vê que a Kayle nem subiu. Se o Dary sobe ali, o dragão era dos caras, né? Com certeza. Vamos lá. De novo, tentando farmar, desviando. Agora eu já consigo farmar melhor. Já cheguei aqui embaixo. E aqui eu já me arrisquei, porque eu não tinha visão, tá vendo? O Basteri poderia estar ali. E poderia me matar. Pediram pra me puxar o dragão. Deram o sinal. Eu já puxei o Arauto aqui. E de novo, vou ficar zoneando. Sempre zoneando. Vou ficar andando, botando bombinha. Atrapalhando. Dando aos poucos quando dá. Evitando. Sempre no range máximo. Não quero tomar. Não quero engajar. Dessa vez aqui, o Trash startou, né? Ó, agora eu vi ar em cima de mim. Eu só quero correr. Ai! Ai, tomei. Sai. Aqui eu me ultou. Não sei se ela queria me ultar os outros, mas ela me ultou ali. Eu fechei, entrei dentro do pitch e vou ficar jogando bombinha de lá. Outra coisa. Muita gente foge. Ah, eu sou late game. Depois eu fico forte. Não, foge não, pô. Fica lá. Ajuda o seu time. Você tem que ajudar o seu time. Você vê que, mesmo como Ziggs, eu tentei gank. Eu vejo muitos Ziggs parados, por exemplo. Mas eu tentei gank. Fui no Dragão. Fui no Arauto. Tava nos dois. Tô protegendo o mid. Esse reset aqui é ruim. Eu tenho pressão, tá? Mas alguém poderia chegar, porque eu não tinha visão. Eu deveria ter soltado mais uma bombinha lá. Aí sim, resetado. Aqui eu tava prestando atenção não sei aonde. Às vezes eu jogo assistindo podcast. Aí eu vou prestando atenção no podcast e não vejo isso. Mas ela poderia ter matado e quebrado metade da minha torre. Só nisso, tá? Então, foi um reset ruim. Mas funcionou. Porque é sorte, né? Não sabia onde a Lux tava. Mas se ela tivesse ali, ia lascar tudo. Nesse caso aqui, beleza. Vamos voltar pro mid e o jogo tedioso volta, né? Aí, dessa vez eu testando pulou em cima de mim aqui com tudo. Vamos sair. Ziggs tem um escapezinho até legal, né? Não é ruim. Já saímos e continuar aí o farmzinho e a Lux de novo. Ó, a Lux deveria... Na verdade, nesse momento de jogo, aos oito minutos, a Lux deveria ter matado pelo menos uns quatro caras na side. Saca? Essa queixa devia ter morrido várias, várias vezes. Ela só matou um e fui eu. Aquela hora lá que eu não flechei. Ela tá ficando simplesmente no mid limpando. Eu tô indo muito mais atrás dos caras do que ela. Me arriscando muito mais do que eu deveria ter arriscado. Sai, Basteri! Eu não tenho flash não, né? Acho que eu vou morrer. Morri. Não tinha flash nesse momento. Triste. Ó, nesse momento aqui, essa morte minha meio que custou a torre. Vocês podem ver aqui, tá vendo? Custou a torre, né? Custou a torre. Eu chego pra tentar proteger e custou. E, cara, perder a torre no early game de Ziggs... Isso aqui ainda é meio... Isso aqui é mid game, tá? Mas perder nesse mid game aqui já dificulta muito a jogar, tá? Porque aquela torre ali é o que me protege dos caras. Mas, por exemplo, aquela Tristana, aquela hora que ela veio, só tava vivo ali porque tinha a torre. Tinha o Arão Gage aqui. Eu joguei a bombinha. Ó, essa bombinha é super importante porque se a Lux vem e sobe, eu não sou fechado, saca? Ela tá travada. Ultimate lá. Os caras querem levar a torre. Sobrou a Tristana aqui. Tranquila. Vamos pegar ela aqui, ó. Poup! Seguramos lá na frente. E tá morta. Erramos a bombinha. Quase que dá ruim ainda, hein? Ah, tentando proteger o Aralto. A galera tentou ficar aqui, né? Mas o Aralto tava com 47 de vida. Foi muito triste isso. Acabou morrendo antes de chegar na torre. Que triste. Agora vamos saindo, né? Melhor opção do mundo. Bombinha sempre pra segurar os caras. Não deixar vir atrás e casca fora dali. Que é a melhor opção. Cara, quanto mais o jogo durar, melhor é pra mim, tá? Melhor é pra mim. Eu tô muito tranquilo. Não tenho torre no mid mais. E por mais que eu não tenha torre no mid. Side pra Ziggs é meio inviável. Nesse caso aqui é meio complicado. Porque não tem quem faça side, né? Tem a Camille, mas a Camille tá na jungle, né? Então ela não vai fazer side. Ela vai dar sombra na side no máximo. E aqui eu tenho que fazer side do outro lado. Então é bem possível que talvez eu tenha que fazer side alguma hora. Nesse momento quebrou a plantinha aqui. Trash tá por aqui também. Dragão vai nascer. E vamos de novo trabalhar com o zone total aqui, tá? Até esse momento, velho, você não é o cara forte. Você só faz... O bonecão fica forte mais pra frente. Agora ele é... Vai ficar aqui pra fazer o trabalho que ele tem que fazer. Poke e zone. Bombinha pra lá, bombinha pra cá. Olha, tomei dois hits, ia morrer. Sempre no tetra em máximo. A Tristana vem atrás de mim. Pistola. Vão matar esses Ziggs. Eu falo, sai fora, Tristana. Me larga. Aí é flash, bomba. Aí casca fora. Esse bombinha, ela até me pegava aqui. Ela desistiu. Vou embora pra base. Caramba, já vou lá, vou voltar lá. Os caras tão lá. Tem ultimate, bombinha pra lá. Sai, Camille! Camille quer me matar com essa bomba. Tentou de tudo, mas não conseguiu me matar, não. Vem a Tristana de novo. Vamos pular e cascar fora. Não tem jeito. Sempre de longe é o que tem que fazer, né, velho? Não tem jeito. E aqui eu ainda vou tentar atrapalhar o dragão ali, ó. Ó, bombinha na... Sempre nos shockpoints assim, você pode colocar bombinha que os caras não passam, saca? Vou pegar aqui o negócio. Tá chegando, ó. Ok, eu chego lá, já tô brigando. Já vou voltar também. Mas quero ficar o máximo longe possível. A Tristana é quase morrendo. E tô quieto na minha aqui. Ó, bombinha. Sempre no range máximo. É isso que o Mago faz. Isso é um maguinho... Por isso que a gente chama de maguinho lixeiro, entendeu? Já num cantinho aqui sem fazer nada. O Masterinho doidou. Já botei slow. Já pulei pra lá. Quero sair fora. Só acho que ele não veio atrás de mim. Ficou lá no trash. E eu já colocando no máximo aqui, ó. Já escondido. Só quero uma parede. Tudo que você quer é uma parede e uma distância, entendeu? Pra ficar soltando bomba. Mas você vê o tanto que eu tô nessa luta. Já tem quanto tempo que eu tô nessa luta? Meu time morreu, meu time reviveu e eu tô aqui ainda, entendeu? E é isso que você quer fazer. Ficar na luta. Matei o Masterinho ali. Acabamos perdendo o dragão. Matei o Darius aqui. E tô na luta ainda. Ultimate, ó. E... Matei alguém. Matei a Soraka, nem tinha visto. E aqui dá pra matar também, ó. Mas aí a Kay conseguiu acertar a zone aí. Lindo e maravilhoso. Acho que a gente dá um quadro aqui. Vamos levar a torre, né? De vacina dos caras. E agora, nesse reset... Acabou aquela luta, né? A gente que vai levar o nosso objetivo, né? Nosso tempo é esse. Os caras tão mortos. É tempo nosso. Vamos levar esse objetivo. E agora eu tenho que resetar, entendeu? Se eu já não reseto aqui, já é over. Por quê? Eu... Simplesmente fiz... Você viu quanto tempo eu tava lutando já? Deve estar com 5k de gold aqui nesse momento. A Camila me chamou pra pegar o blue, tá? E eu vim pegar o blue. Só que aí ela me pede pra ficar. Acho que ela marca... Não sei se ela marca a torre lá embaixo. Alguma coisa do tipo. E aí eu falo lá. Tô de blue, vou ficar. Erro, tá? É erro. Deveria ter resetado aqui. Já fico... Chega o Darius aqui embaixo. Ok. E aqui tem que ir embora. Vai embora, Zé. Já tá muito errado. Já bota na sua cabeça aí, time. Você tem que resetar. Pós a pegada. Aí, resolvi resetar agora. Perfeito. Demorei, mas resolvi resetar. Vamos ver. Eu vou fechar um item. Se eu bobear, eu fecho o item. Ó, fechei a Abaddon, tá vendo? Abaddon, o Zonias e o Colar. Ah! Tô te falando. Cheio do gold. Cuidemais, velho. Demorei muito na fight. Mas aí você tem que fazer sempre. Saber jogar longe. Saber jogar no range. E aí ficar forte. Agora, agora, eu entro no jogo, tá? Quase 3 itens, né? Voltando com a bota de 2 itens e meio. E que mais meio item, 3 itens no caso. E aí eu entro no jogo. Agora eu começo a dar muito dano. Tem um range muito alto. Se os caras não focarem em mim, eles vão morrer. Então, não tem como eles brincarem. E aí, o jogo muda totalmente. O Darius vai vindo pra cima. Tenta vindo com tudo. O próprio Darius já tem problema. Pô, tá vendo? Ele teve que flechar. Então, você vê a diferença que é no jogo já, né? Nesse momento. Eu já fico bem forte. Bem forte. E aí, complica a vida dos caras. Já vamos levar a torre também. Tranquilo. Pronto. E, velho. A partida aqui dificulta muito. Principalmente porque agora nós temos scales pesadas demais, né? A Cale também é um scale monstruoso. A Lux chegou. Lembrando que você ainda é papel, né? Esse também é um problema, tá? Muita gente que joga de mago de scale, chega essa hora e acha que... Virei o deus. Virei o deus. Vem, vem, vem. E sai tentando enfrentar todo mundo. Você ainda é papelzinho. Se encostar, não sei se você morre. É capaz de se a Lux combar o combado que te mata, tá? Eu ia resetar aqui. Resolvi ficar porque pediram, né? Acho que marcaram o Baron. Foi isso mesmo. Marcaram o Baron. E o Master tava morto por isso. E o Darius lá no top. Ótimo. De novo. Eu tenho que dar dano no Baron? Tenho. Ziggs dá dano no Baron. Só que eu também tenho que zonear, tá? Então fica aqui no meio olhando os dois lados, ó. Eu tenho visão dali, mas não tenho visão ali na bustezinha. Então fica aqui no meio e precisar eu vou soltar a bombinha dos outros dois lados. Tranquilo, de boa. Todo mundo resetando, ó. É legal resetar junto com o seu time, tá? Mas eu vi a possibilidade de dar um push wave aqui. Deixar a sua wave já puxada pra gente trabalhar em duas lanes. Pra mim, melhor opção que tem. Então eu vou vir aqui, puxar a sua wave. Pã, pã. Puxei a wave. Agora eu reseto. Reseta. Ah. Às vezes eu fico com medo de mim, sabe? Eu pensei assim, será que eu vou continuar? Mas aí eu resetei. Beleza. Aí eu reseto. E agora vamos fazer double lane, né? A lane de baixo tem push. Eles têm que responder. Ou seja, o Darius tem que estar lá. E aí a gente pode jogar aqui com o Baron em duas lanes. Três no mid. Três no mid e dois no top, tá vendo? Bem tranquilo. O Darius tá indo pra lá. Eu resolvi ir lá embaixo segurar ele por causa da torre, da T1, né? Porque a Kayle também tá farmando jungle. Mas não precisava, tá? Simplesmente poderia ter ultado. Eu vi que eu tinha um ult aqui. Ultado, levado a torre e continuado no mid. Mas na solo aqui, fazer duas lanes é difícil. No competitivo é difícil fazer duas lanes. Na solo aqui é mais ainda. Tá vendo que o Thresh e a Caitlyn desceram? Porque o conceito de duas lanes aqui, no caso... Agora a gente tá fazendo, ó. Se liga. Aí, no caso, se os caras descem, os caras do meio vêm e fecham eles aqui, entendeu? Não é cobrar alguma coisa. É a gente brigar. Em duas lanes a gente quer brigar, entendeu? É eles que vão ter que fechar alguém e a gente vai cobrar. Aí, ó. É isso que é acontecer, tá vendo? Olha o conceito de duas lanes aí atuando. Aí, ó. Eu tô muito próximo. Ó. Consigo ultar, consigo levar a torre e participar da batalha. Já que o Darius não vai conseguir. Você tá entendendo? Esse que é o conceito. Então, na solo aqui é um pouco mais difícil. Mas, às vezes, a gente faz sem nem planejar, entendeu? Faz automático. Igual fizeram aqui agora. Não fizeram o principal, mas fizeram o secundário. Duas torres levadas, né? Os caras não tem muito como defender. Nem tentaram me defender aqui embaixo. Então, eu tô lá porque... Olha o pouco que o Ziggs dá essa hora, velho. Mago de late game é muito forte por isso. Vamos pro meio agora. Não tem o que fazer pra defender a torre. Caiu mais uma. E dragão ancião, né? Reset dragão ancião, viu? Já tô errado aqui. Já devia ter resetado. Não tem porquê eu tá querendo levar isso aqui. Não tem porquê. Não tem porquê. Fiquei aqui à toa. Meu Deus do céu. Ó, ó, ó. Ó a caquinha. Não resetei com o Baron? Aí acabou o Baron. Devia ter resetado com o Baron aquela hora. Não resetei. Aí a Camille começou o dragão ancião. Erradíssimo. Esse cão trem errado é isso aí. Ela não resetou também. Olha lá a vida dela. Eu não tenho mana. Ela não resetou. Os caras tão tudo vivos. E começou. Eu fui aqui, fiz mana. Falei, eita. Você falou o quê, né? Aí você tem que decidir. Você vai resetar e ficar marcando? Talvez ela não saia? Aí eu venho. O Darius chegou. Já vamos pra cima. Eu soltei meu ultimate. A Kay, o Mewtwo ali. Salvou demais. Na ultimate da Lux. Ali. Foi salve do salve. E a gente conseguiu pegar o ancião. Aí eu fiquei tranquilo. Ufa. Tô de boa. E aí a vitória, né? Ziggs de ancião é muito forte. Kay de ancião, então. Meu Deus do céu. Aqui acabou morrendo ali, mas... Aqui a gente já só finaliza o mesmo jogo. De geral, mesmo se eles pegam o ancião aqui, eu acho que a gente vencia. Porque a Kay, o nosso, é muito bom, né? Deixar a Kay muito grande e o Ziggs também nessa hora. Então, como a gente já tinha duas torres, a gente só ia abrir a terceira e ia acabar ganhando de qualquer jeito. Aqui a gente vai forçando no mid. Eu nem resetei de novo. Devia estar com uns 10k de gold aqui. Quer ver? Só pra você ter uma ideia, eu tinha 15k de gold e não fechei nem o terceiro item. Aquela hora que eu tinha fechado ainda, eu já tinha 10k de gold e finalizamos a partida. Essa estratégia é a mais simples do mundo, mas é a mais fácil de ser executada, tá? Porque você só tem que escalar. Escalar, 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 escalar. E não se ganhar o jogo. Só que isso não quer dizer que você tem que ficar parado no mid. E era isso que eu queria mostrar pra vocês. Perfeito? Ziggs, Orianna, Veiga, Kayle, a própria Kayle e vários outros que ficam gigantescos no late game. Dá pra fazer dessa maneira. Não interessa a matchup. É de preferência a matchup favorável, né? Você não quer enfrentar uma desfavorável, mas jogue tranquilo, atrás e bem de boa. Só ajudando no máximo que der. Até você ficar grande, fechar 3 itens e ganhar o jogo sozinho. Perfeito? É isso. Então eu vou ficando por aqui. Ah, e proteger sua turma, não esquece. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Fui.